Olá, já estamos de volta. O período da quaresma tem aquecido o consumo de peixes pelos católicos mineiros. De acordo com a Ematé de Minas, só nesse período há um aumento de consumo de pescado de mais de 20%. Só no estado há mais de 4 mil piscicultores e a espécie mais produzida na região é a tilápia. Uma mulher de 52 anos foi surpreendida na tarde de ontem, no bairro Maracanã, quando estava em seu veículo. De acordo com a PM, ela foi abordada por um indivíduo armado que anunciou o roubo. O homem teria puxado a bolsa e, por engano, teria efetuado um disparo em sua própria mão. O homem fugiu do local junto com seu comparsa em uma motocicleta, levando uma quantia de dinheiro de 5.800 reais e uma bolsa contendo 60 mil reais em joias. Até o momento, ninguém foi localizado. O Minuto News fica por aqui. A gente volta a se encontrar durante a nossa programação. Até mais!